Na pedreira, o balanço da madrugada foi um adolescente apreendido e a detenção de Denis de Andrade Monteiro, de 23 anos. Acusação, assalto a uma motorista. O crime aconteceu na Travessa Timbó com a Rua Nova. Na tentativa de esconder o rosto, Denis fez gestos obscenos e tentou agredir nossa equipe de reportagem. Já um adolescente confessou ser homicida e afirmou que matou um desafeto na Travessa Vileta. Disse que a vítima tentou matá-lo duas vezes, mas ele se antecipou. Como é que começou essa confusão aí? Foi brinca. Hein? Brinca, ele queria me matar. Queria te matar? Mas por que ele queria te matar? Foi brinca. Ele te defendeu ou ele estava desarmado? Estava com a arma, só que a arma dele não estava pego. Ah, vocês trocaram o tiro? A arma dele não pegou? Não. Só a tua? Aí tu acertou ele aonde? Na cabeça. A polícia chegou até os acusados logo após chamado do CIOP. A princípio seriam três os acusados, mas apenas os dois foram presos. Apresentado aí o delegado aí para fazer os procedimentos cabidos aí, né? Conforme a lei, né? Ela entrega o menor aí para o delegado, vai ser encaminhado o dato de menor, o de maior já preso aí aos cuidados do delegado aí de serviço de hoje. E aí E aí Obrigado.